Três milhões e meio de estudantes da rede pública estadual passarão a ter aulas em tempo real pela TV aberta e aplicativo de celular durante a pandemia de coronavírus. A plataforma foi lançada hoje pelo governo de São Paulo. O aplicativo vai permitir que os estudantes da rede estadual tenham aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos pedagógicos mesmo durante o período da quarentena. O download está disponível para os sistemas Android e iOS. Para acessar, estudantes e professores da rede estadual terão de fazer o login com os mesmos dados usados na Secretaria Escolar Digital. Este centro de mídias da educação de São Paulo, através de plataforma digital e através da TV Cultura, vai permitir que os alunos da rede pública tenham acesso ao ensino, o ensino de qualidade com professores, mestres e especialistas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Parcerias com as quatro maiores operadoras de celular do país vão garantir o acesso gratuito à plataforma. À medida que ele loga, automaticamente a internet passa a ser paga pelo Estado. Mesmo que ele tenha um pré-pago, isso vai ser pago porque a empresa não vai cobrar de nenhum tipo de acesso dentro deste aplicativo. Os alunos também vão ter a opção de assistir às aulas pela TV. Um novo canal, a TV Cultura Educação, vai transmitir videoaulas ao vivo. Assim, vai ser possível assistir pela telinha e interagir pelo aplicativo de celular. A aula inaugural, na segunda-feira, será de robótica com a professora Débora Garofalo, eleita uma das dez melhores do mundo em 2019. Os alunos dos anos iniciais terão programação específica transmitida pela TV Cultura Educação, canal 2.3, que ainda receberão o material impresso. Depois da reabertura das escolas, a ferramenta vai continuar sendo usada para complementar as atividades presenciais. Esse será um canal educativo com pelo menos 10 horas por dia de programação ao vivo e 14 horas seguintes de programação gravada. Legenda Adriana Zanotto